Suku Kumoro vai organizar atividade esportiva para fazer amizade entre os jovens. É um evento fixo que o Fundo Stratzic pode realizar um jogo comunitário. Entretanto, o jogo comunitário NB durante a realização da Iniciativa Russi-Cidadão-Syra no reto no apoio do Ministério da Juventude e Desporto e Arte e da Cultura. Arminda Carvalho, Vasco Alves, reportagem desportiva.